Uma pesquisa aponta que tem um tipo específico de vitamina que muitos brasileiros estão precisando. A deficiência dessa vitamina causa enfraquecimento dos ossos e pode levar a doenças que matam. Você sabe de onde vem a vitamina D? Do sol, inclusive eu até suplemento um pouco. Exatamente, dona Lucicléia. Bem, e sol é o que não falta aqui em Manaus, né? Aí você deve estar pensando, está todo mundo bem quanto a isso. E se eu te disser que não? A pesquisa é antiga, feita em 2011 pelo IBGE, mas é a última realizada por enquanto sobre este assunto. Segundo ela, mesmo no país tropical que nós vivemos, grande parte da população brasileira tem deficiência de vitamina D. E o principal motivo é justamente a falta de exposição ao sol. 99,6% dos homens e mais de 92% das mulheres de 19 a 59 anos tem níveis baixos de vitamina D. E essa deficiência causa enfraquecimento dos ossos e outros problemas. Também está associada essa deficiência ao risco de diabetes, visto que a vitamina D em si, ela atua na excreção da insulina. Ela atua também no desenvolvimento da hipertensão. O ideal é que uma pessoa com pele clara se exponha ao sol de 15 a 20 minutos por dia. Para quem tem a pele mais escura, até uma hora está de bom tamanho. O horário ideal, segundo este nutricionista, é entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde. Mas, para quem preferir, existe outra forma de obter a vitamina D. O indivíduo pode procurar uma solicitação médica ou um nutricionista especializado para fazer essa suplementação de maneira eficiente, para que não haja prejuízo na saúde do indivíduo. Cerca de 312 mil declarações do Imposto de Renda para Pessoa Física são esperadas este ano aqui no Amazonas. O prazo começa nesta quinta-feira, 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. O programa para declaração já está disponível no site da Receita Federal. E, olha, entre as novidades estão o maior detalhamento de bens e também a obrigatoriedade de informação do CPF de dependentes com idade a partir de 8 anos, completados até 31 de dezembro de 2017. Quem trabalha de carteira assinada ganha mais que o trabalhador informal. Foi o que constatou uma pesquisa feita pelo IBGE. O problema é que muita gente tem trabalhado por conta própria porque falta emprego no mercado. A Rosane abriu uma pequena padaria. É o marido quem toma conta. Ela preferiu continuar com o trabalho de carteira assinada. Isso aqui para mim é prioridade também. Ainda mais que eu gosto muito do que eu faço, né? Eu me dedico aqui todos os dias como se fosse o primeiro dia. Ela trabalha na mesma loja onde o Eliel é gerente. Ele também viu vantagens no contrato fixo de trabalho. Tem vários benefícios que nós temos com a carteira assinada, né? Que, do contrário, não teríamos. Como, por exemplo, FGTS, férias, décimo terceiro. Então, isso é muito bom e válido, né? Para quem está trabalhando de carteira assinada, realmente é muito bom. Todos os dias, a loja recebe gente como eles, que prefere o trabalho formal. De olho em benefícios como férias, décimo terceiro e FGTS. Se tem um profissional bom e ele quer trabalhar com carteira assinada, a gente sempre tem uma vaga disponível. Apesar das novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista, que permitiu a terceirização, o mercado formal ainda é um dos mais procurados. É onde se ganha mais. Foi o que constatou uma pesquisa do IBGE. Trabalhadores do Amazonas com carteira assinada ganham 46% a mais que os trabalhadores informais. A média é a seguinte. No Amazonas, com carteira assinada, se ganha pouco mais de R$ 1.700 e R$ 937 sem a carteira. A tendência é que nos próximos meses, em recuperação da economia, as empresas passem a contratar mais pessoas de forma a assinar sua carteira de trabalho. O crescimento do mercado informal é reflexo do desemprego. Os dois vêm crescendo. Sete em cada dez novos empregos gerados são informais. E a taxa de desemprego também subiu. O que acontece é que quando você vai para o mercado informal, primeiro que você não tem algumas garantias que você teria na sua carteira assinada. Em segundo lugar, é que você tem, às vezes, que se sujeitar a algum tipo de trabalho em que você não teria o mesmo rendimento que você teria com uma carteira assinada. Indústria, comércio e construção civil são os setores que mais sentem essas mudanças. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho